No último treino que eu vim aqui, a gente fez aquele aquecimento direcionado, de estar trabalhando, quando eu desce o combate, dorbava, aceitava a queda. Vamos seguir um padrão parecido, só que hoje trabalhando com um pouquinho de transição de nível. O que a gente vai fazer? A gente vai começar esgrimando, vou manter aquele esquema de um minuto a dois minutos de treino para troca dupla. Vai começar esgrimando, eu tenho que derrubar de double, eu vou derrubar de double, o Marquinho já sabe que vou derrubar de double. Quando eu der o comando, o treinador der o comando, eu entro no double, o Marquinho aceita a queda e está avaliando o treino. Mas por que a gente vai fazer isso? Para justamente trabalhar o nível. Se o Marquinho sabe que eu vou entrar de double, ele vai se posicionar de uma forma diferente e eu tenho que posicionar em uma altura diferente. Eu não posso querer derrubar de double e estar aqui com o Marquinho. Então por isso que a gente vai trabalhar a mudança de nível. Tem que trabalhar mais baixo e aí ele vai mudar a postura dele também. Ok? Mas vai trabalhando as grimas. Eu vou marcar ali de 20 a 30 segundos dessa parte, de um minuto e meio ao minuto e quarenta, depois que derrubar continuidade no treino. Ok? Só para a gente fazer a primeira parte do treino. Nenhuma dúvida? Aceita a queda ou agora? Aceita a queda, aceita a queda. Continua. Aceitou a queda, está valendo o treino. Treino normal. Aí, claro, você vai aceitar a queda, mas você pode se ajustar. Não precisa cair estatelado. Você pode se ajustar, pode segurar um pouquinho e tentar cair fazendo um arm drag de contra-ataque. E aí, vamos embora. Vamos fazer o seguinte. Vou botar dois minutos de aquecimento. Só toque no ombro ali, esgrimando um pouquinho, bem soltinho. Vai lá. Aproveitei que eu vim passar aqui na pirâmide de hoje e aproveito para puxar o treino de luta. A gente está fazendo um trabalho agora de aquecimento, vamos trabalhar bastante distância. Um toque no ombro, um toque no joelho. E aí, depois, a gente vai fazer um trabalho de continuidade, de posição, aceitando queda. E aí, continuando o treino aí já com mais intensidade, trabalhando a mudança de nível. Organizei um padrão de treino um pouco mais aeróbico hoje, que é uma intensidade mais baixa, mais volume, em intervalos mais curtos. Só toca no joelho. Tenta não deixar. Empurra no ombro, joga o quadril para trás. Sempre aquela máxima, sabendo que se o cara tem distância para tocar no teu joelho, ele tem distância para te derrubar. Toca no pé. Toca no ombro. Tentar tirar o toque, tentar manter a distância para ele não tocar. Tentar. Vai, prepara, vamos lá. Vamos trabalhar agora esse mais griminho, um pouquinho mais dura. Quando eu der o comando, puxa para a guarda. É, entra de double. Aí vamos trabalhar a distância. Pode começar quedando o mais pesado. O mais pesado faz na primeira rodada, segunda rodada ele já faz o outro. Não, é, até aceita queda. Ele vai entrar, você aceita queda. Só para trabalhar o nível e a estratégia ali. Sabe que o cara vai entrar de double, você tem que trabalhar a postura. Tem que imaginar na luta que você, pô, vou ficar numa postura para que se ele entrar de double eu tenha defesa. Pode. Aceita, não vai brigar na hora da queda. Aí o cara de quatro apoios está valendo treino. Vai, desgrimando. Entrou. Está valendo treino, está valendo treino. Agora vou marcar de um minuto e vinte a um minuto e quarenta de treino, hein. Não precisa explodir. Intensidade mais baixa. Vira o pé para fora. Vira o pé para fora, amanece. Vira o pé para fora. Vamos lá. Tempo, respira 30 segundos e outro agora. Sempre que você fica em pé na guarda, ficou em pé, ó. Fica pra fora. Fica pra dentro, não quer botar postura. O teu irmão tá gordo, né? Sim. Aí sempre que a reunião é de comunidade categoria, Gui. É, eu tô falando. Ele não me escuta, é melhor você falar. Vai, desgrimando, o outro vai entrar em queda agora, hein? Vai, desgrimando. Vai, desgrimando. Vai, desgrimando. Vai, desgrimando. Vai, desgrimando. Vai, desgrimando. Vamos lá. Vai, prepara. Foi. Lembra de sempre ajustar a postura, tanto quem vai quedar quanto quem vai derrubar. Olha, eu tô no treino físico aqui. A gente tá treinando aqui na barra. Como é que tá as coisas aí? Coloca aí no chão. Isso. Tchau. 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 Vai! Vai! Tudo bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra a bunda dele, porra a bunda dele, porra a bunda, porra a bunda. Cuidado aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Manter, sabe que o cara vai te derrubar, muda o nível, mata, troca a perna. Pode ir atacando, Ítalo? Pode. 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 Fazer ele andar, expor a perna, tu já cata. Tá. Entendeu? É o que eu tô falando. Como o objetivo é esse, ele sabe que você vai fazer isso e tem que trabalhar a defesa dele. O treino é pra defesa dele. Vamos. Vai. Trocando. Entrou. Isso. Boa, Marquinhos. Tchau, tchau. 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 Sentiu o que ficou aqui? Tchau, tchau. Numa dessa aqui, ó, Daniela, o cara não volta nunca mais, pô. Volta aqui mesmo que eu esteja aqui na meia, ó. Volta lá só uma aqui. Aqui você tá matando bem. Mas eu senti, às vezes é melhor dar as grimas, mas aqui tu já sinto. Isso aí, ó. Isso. Eu consegui. Aí. Ótimo. Ah, então tu já faz isso. Muito obrigado. Eu adoro fazer isso. Ah, pô. Tu também. Não? Eu aprendi com você. Não, não, não. O Vitor junto eu gosto de fazer também. É, o Vitor junto eu gosto de fazer também. É, o Vitor junto eu gosto de fazer também. É, o Vitor junto. Eu só saio da meia depois de cá. Você vai ficar lá. Te dá a postura pra ó. Fique bem, filho. Vai, cara também. Aqui você desce o braço, desce o braço lá. Ó, tá vendo? Sim. Aí, você entra lá, ó. Ó, desce o braço aí. Aí fudeu. Só que eu atraso aqui, né? É. Então eu entro, meu... Meu, é diferente. Isso aqui? É diferente quando eu entro. Porque é muito raso, né? É, eu vou fundo agora. Desce aí. Fica difícil. Aqui, ó. Se você estiver no meio do caminho eu consigo fazer isso. Aqui você desce. É, a mesma coisa que... Sim. Quando o cara tava aqui, né? Sim. Não, que eu tava fácil e bota aí. Bota aí. Aqui, ó. Pô, muito obrigado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tchau, tchau, tchau. E assim ficou pronto. 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 Entrou. Entrou. E assim ficou pronto. Prepara, é a última rodada. Entrou. 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 Andando, pode, acabou, final. Tá bom, andando, respirando. A gente encerrou o treino aqui, a gente fez um treino bem curto hoje. O treino total não durou mais que 15 minutos. A gente trabalhou uma intensidade um pouco mais alta. Trabalhando bastante parte estratégica ali, por causa da mudança de nível, da posicionamento das pernas, eu quis puxar o treino assim. Muita gente pergunta, por que que às vezes eu tô puxando treino se eu sou preparador físico? Sou preparador físico, especialista em lutas. Eu sou faixa preta do início desde 2006. Treinei muito tempo oeste, treino judô muitos anos, tenho uma boa experiência em luta. E eu venho puxar o treino de luta, não venho ser professor de luta. Eu não mostro uma posição, eu não tiro dúvida nada. Eu venho organizar o treino de luta, até porque a gente monta os treinos baseados em sistemas energéticos. Hoje, como eu falei, que a gente fez um treino mais intenso, um treino de 15 minutos no total. E mais intenso por quê? Porque eu organizei o tempo de ação e descanso de uma forma que houvesse recuperação e a gente mantivesse a intensidade alta. Então, por isso, a minha presença no treino, eu já fiz alguns tempos lá fora, já fui pra fora, mudava os Estados Unidos, pra puxar o treino nesse sentido, de organizar a estrutura do treino de luta. Quanto tempo treina? Quanto tempo descansa? Quantos intervalos? Quantos rounds? Se troca os pais no meio ou não? Justamente pra trabalhar os sistemas energéticos dentro do tatame, dentro do treino de luta.